Seja um sócio torcedor, seja Botafanático. Ajude o fogão a ficar mais forte. Tenha desconto em produtos e serviços da rede de vantagem. Descontos em produtos e ingressos do Botafogo. Você ainda não é sócio torcedor? Vamos mostrar o tamanho da nossa torcida. Vamos mostrar que é orgulho de Ribeirão. Acesse botafanaticos.com.br ou venha até a sala do sócio torcedor no Estádio Santa Cruz. Eu sou Botafanático e você? Tudo isso de benefício? Ainda bem que eu já sou um Botafanático. Começo do jogo, o Denis faz o cruzamento e Jean-Carlo cabeceia, mas antes a falta já havia sido marcada. Botafogo tentando chegar no comecinho da partida. Mais uma vez, o Jean-Carlo empurra o zagueiro e depois cabeceia para fora. No detalhe, mais uma vez no replay, a falta cometida pelo Jean-Carlo e a chance desperdiçada pelo Botafogo. Santos pela primeira vez com o Ricardo Oliveira. O chute direto para fora, tiro de meta. Tem mais Santos. Gabigol tenta e Renan Rocha defende no centro do gol. De novo o chute do Gabigol. E a defesa fácil, fácil de Renan Rocha. Escanteio de Lucas Lima, Ricardo Oliveira desvia e o Erlein marca de cabeça na marca do pênalti. Sem marcação, com liberdade. O zagueiro marca o primeiro gol dele com a camisa Santista. Um para o Santos, zero Botafogo. André Santos arrisca de fora da área e Vanderlei faz boa defesa. Botafogo respondendo com André Santos e a boa defesa do goleiro Santista. A troca de passes entre Wesley e Denis termina com o chute de André Santos. Tem mais Botafogo. Denis abre a jogada com Rodrigo Andrade. A tabela é feita e a bola sobra novamente com ele. Rodrigo Andrade, que perde grande chance na cara do gol. Tentou bater de primeira e mandou a bola ao lado do gol do goleiro Vanderlei. Mais uma vez para você, o próprio Rodrigo Andrade começa a jogada. O André Santos visava o passe ali para o Giancarlo. E o Rodrigo Andrade bateu de primeira, mandando para fora a grande chance do Botafogo na partida. Já a lança da segunda etapa, Lucas Lima. Tem liberdade, bate no canto e a bola passa perto. Lucas Lima de novo. Dá ótimo passe para Ricardo Oliveira, que bate no canto. E Renan Rocha nada pôde fazer. Elissa Abia tenta de cabeça. E Vanderlei manda para esse canteio, mas já era marcado impedimento. Mais uma vez para você, Rodrigo Andrade bate a falta. Elissa Abia cabeceia. Mas o lance havia sido parado, marcado impedimento. E a bola é da equipe do Santos. Já no finalzinho, a bola vai para a área. E Ricardo Oliveira pega de primeira, não dando chance para final de jogo no Estádio Santa Cruz. 3 para o Santos, 0 para o Botafogo.